O governador do Piauí, Wellington Dias, visitou o novo mercado municipal da cidade de Oeiras Logo no início da visita, inauguraram as obras com o desenlace da fita e o descerramento de placa inaugural de construção A obra iniciou em 2009 e passou por duas etapas Foi feita toda a infraestrutura, foi feita a terraplanagem, toda a parte de pavimentação edificações, a parte de drenagem, iluminação, esgotamento sanitário necessário para o mercado e ao todo vão ser 520 pontos comerciais para as pessoas aqui de Oeiras A estrutura vai contar com 176 lojas de secos e molhados 14 lanchonetes, 44 boxes de carnes e peixes 194 bancas de verduras, 84 lojas para confecções e uma praça de alimentação Etapas comemoradas pela Secretaria de Infraestrutura do Piauí É uma obra para a região de Oeiras, um mercado muito bonito O maior mercado do Piauí, acredito que um dos maiores do Nordeste São 512 feirantes que vão ter aqui o seu box São 512 famílias que vão gerar renda para o sustento da sua família Então assim, a gente só tem que parabenizar o nosso governador Welito Dias pela conclusão dessa obra que ele iniciou e que ele terminou A área de construção do mercado municipal de Oeiras é de 7 mil metros quadrados A área do território tem 41 mil metros quadrados Os feirantes já comemoram o novo local de trabalho Para mim está ótimo, muito bom mesmo Por quê? Aí tem da estrutura, tem mais condições de trabalho para a gente Está 10 mesmo, foi de bola Para mim representa muita coisa boa, né? Porque basta ser que a gente vai sair de um lugar que não tem segurança e nem higiene E vai trabalhar num lugar que tem higiene e tem segurança O atual prefeito de Oeiras também esteve na inauguração O mercado público de Oeiras, com essa dimensão, visa não só estimular o setor primário como gerar divisas para o município de Oeiras A população e principalmente os vendedores ambulantes esperavam esse projeto há muito tempo? Claro, é um projeto, é um dispositivo que há tempo a cidade de Oeiras espera com muita ansiedade E os feirantes, de modo geral, têm participado de capacitações, treinamentos De tal forma que velhos hábitos e vícios que lá no mercado antigo estavam empregados Com esse dispositivo novo, eles possam tirar daqui melhor proveito e ter uma convivência mais harmônica O governador Wellington Dias chegou à cidade de Oeiras acompanhado de secretários e também de correligionários O governador disse que a construção do mercado municipal de Oeiras foi um avanço em sua gestão À frente do governo do estado A obra custou 12 milhões de reais com recursos próprios Então é uma comemoração, primeiro por ter a feira de Oeiras num local adequado, bonito, enfim Do outro lado, nos permite um compromisso mundial Que é poder completar a recuperação do antigo mercado Que é parte do centro histórico de Oeiras Portanto, dentro dos monumentos que nós temos que recuperar junto com o IFAM e com a prefeitura Obrigado, obrigada!